Olá pessoal, meu nome é Giovandro Barros, eu sou músico e produtor musical aqui da indústria da música, sou treinador certificado no Logic Pro X pela Point Blank Music School de Londres e tenho uma novidade aí pra você. Eu acabo de lançar no mercado o meu mais novo curso, Logic Pro X, Guia pra Iniciantes. Você que tá começando a compor ou produzir música, já escolheu seu software pra começar a trabalhar? E você que já compõe ou produz? Tá conseguindo obter aí os resultados que você deseja com o software que você está utilizando? Então se você deseja trabalhar com o software profissional e referência no mercado, eu te recomendo o Logic Pro X. O Logic Pro X é um software da Apple que vem revolucionando a cada dia o mercado da música. Algum tempo atrás, trabalhar com computadores Mac dentro de casa, ou seja, num home studio, era um sonho aí que muitas pessoas tinham. Isso mudou bastante. Atualmente os preços dos computadores Mac, principalmente os Mac Mini, estão muito acessíveis aí pra que a gente possa adquiri-los e ter um computador e um software da mesma marca dentro do próprio home studio. Isso facilita bastante. Você não tem que ficar instalando plugins, equipamentos, placas de áudio diferente, a compatibilidade entre software e hardware é muito melhor e o equipamento flui pra que você consiga tirar o som que você precisa de uma maneira bastante profissional. É por essa e por muitas outras razões que cada vez mais as pessoas estão utilizando o Logic Pro X em seus home studios pra compor e pra produzir as suas músicas. Então, foi pensando em você e principalmente nos meus alunos que sempre me pedem cursos menores, mais específicos e principalmente com custo mais acessível que eu resolvi desenvolver diversos cursos do Logic Pro X, de plugins e de outros softwares que são os cursos que eu vou colocar no mercado a partir de hoje. Então pra gente abrir aí com chave de ouro, eu gostaria de mostrar pra vocês o meu primeiro curso do Logic Pro X chamado Guia para Iniciantes. Nesse curso eu explico pra vocês desde como fazer o download e a instalação do software, passo pelos menus, toda a parte de edição, os tipos de tracks, os Apple Loops, o drama, até mesmo como fazer um download e a exportação das suas músicas. Então é isso, se você deseja trabalhar da maneira correta e com o software profissional, essa é a hora. Conheça agora o curso Logic Pro X Guia para Iniciantes. Assista aí os três vídeos gratuitos e invista em você. Afinal de contas, quanto mais conhecimento você tiver, mais produtivo você vai ficar e melhores serão as suas músicas. Um grande abraço e até a próxima!